O que que acontece? Eu externo pra ele 2017 essa vontade de sair do Projeto Cavaleiros. Aí ele fala, cara, para e pensa mais um pouco. E a gente volta a falar nisso depois. Bora, pô, bora, bora saber da saída com o pessoal que tá perguntando aqui. Mas por que que saiu? Mas por que que saiu? O que foi que aconteceu? Em que momento foi? Por que, quando, por onde, aonde, em saída do Cavaleiros? Em 2017, eu acho que no final de começo de 2017, eu externo pra Alex, o meu descontentamento com algumas coisas que eu não me sentia mais confortável. Sabe, algumas coisas que ele queria que fosse daquele jeito. E eu já não concordava, entendeu? Não, eu acho que não deve ser assim. E eu acho que deve ser assim. Aí eu já estendei pra ele o descontentamento. Bicho, eu... Então eu quero sair do negócio. Mas, tipo, dá pra dar algum exemplo ou não? Um exemplo assim, coisa de patrão, velho. O cara pede pra você fazer de um jeito e você acredita, assim, que não é daquele jeito, você quer fazer do seu jeito e aquilo não é legal, né? Então, tipo assim, a ponto de a gente não se dar tão bem, sabe? Como era. Então, isso foi gerando em mim, assim, uma vontade de, tipo assim, não tinha mais interesse tanto em rodar, em cantar, sabe? E algumas coisas. Eu acredito que hoje, entendendo mais um pouco, eu digo que até passei por um momento que eu talvez psicologicamente não tava bem, né? Hoje, depois de tudo isso, a gente começa a entender mais um pouco. Eu acredito que naquele determinado momento eu não tava bem mentalmente, né? Pra entender isso também. E eu acredito que ele poderia achar que talvez fosse até algum lance de, poxa, esse moleque tá tipo querendo competir comigo? Sou o dono disso daqui. Talvez ele poderia ter pensado isso também. Não sei, pô, que peruano tá mudado? Alguma coisa do tipo? E hoje eu consigo observar que eu não tava muito bem mentalmente. Eu não sei o que que tava acontecendo comigo na época. Mas eu acredito que deveria ser isso. Depois de observar tantas outras coisas que aconteceram. E eu não era de muitos amigos. Então, eu não tinha com quem externar isso, sabe? E eu sofria calado. Eu sofria calado. Às vezes, tipo, tanto fazia eu voltar pra casa, como não voltar. Às vezes, tinha que voltar pra... Vamos tocar em tal canto. Tipo, eu amo cantar. Eu amo. É a minha vida. Ganhar dinheiro com isso é uma coisa totalmente, assim... Inesperada, né? Mas eu amo o que eu faço. A música, pra mim, é a minha vida. Então, não tava sendo a minha alegria. Cantar pra mim tava sendo chato. Sabe? Fazer aquele tudo tava sendo chato pra mim. Invocado, né, macho? Aí... Vira, né? Não é, véi. Aí, hoje, macho, eu fico... Eu paro e penso assim... Eu queria ser o cara que dava as minhas regras. Eu queria fazer do meu jeito e do meu tempo. Sabe? Então, pronto. O que que acontece? Eu externo pra ele, 2017, essa vontade de sair do projeto Cavaleiros. Aí, ele fala... Cara, para e pensa mais um pouco. E a gente volta a falar nisso depois. Tá certo. Você quer mesmo sair? Quero. Pois tá. A gente volta depois a falar sobre isso. No final de 2017, eu chego pra ele e digo... Macho, eu vou querer sair mesmo. Ele vai querer sair mesmo. Ele diz... Eu quero sair mesmo. Ele diz... Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. É... A gente não fala nada até o final do carnaval. Beleza, sim? Digo, beleza. Eu vou ver o que que eu vou fazer e... A gente senta e a gente bate tudo. Aí, eu tá. Beleza. E assim, macho... Entre ele e eu... É um negócio assim... Eu tenho um amor enorme por ele, sabe? Um carinho enorme por ele mesmo. De verdade, assim. Porque eu paro e penso... Poxa, esse cara foi... Esse cara foi contra tudo, meu irmão. Esse cara foi contra a lógica. A lógica de tudo esse cara foi. Então, eu tenho um amor e um carinho enorme por ele. Eu falo sempre com muita alegria dele. E... Em várias conversas nossas... Que a gente tem números... A gente tem o mesmo número, né? Ele tem, eu acho que a vida inteira o mesmo número. E eu tenho oito anos esse número. Então, ele... A gente conversa, a gente... Fresca junto, sabe? Manda resenha. Ele sabe que eu sou doido por Fagner. Ele manda as coisas do Fagner pra mim. Aí, eu... Ele se declara, eu me declaro pra um, pra outro. Sabe? Aquelas coisas todas. E eu tenho um amor enorme por ele. Pela família dele. Pelos filhos. Pela Janine, que é a irmã dele. Que é o Padang de Saias. Que a gente sempre fala. E... São pessoas excepcionais. Mas... Que naquele determinado momento... Eu queria me desligar. Eu queria isso. E foi o que aconteceu. Cantei o Carnaval. Em vários episódios. Em vários momentos. Houve muita... A gente se encontrava assim. E acontecia... Da gente se emocionar, né? Porque a gente sabia o quanto a gente tinha ralado juntos. Pra que aquilo desse certo, né? E de repente... Alguém quer sair do projeto. Aí é onde... Ele diz assim. Ele me pergunta. Você... O que você acha? Um cantor novo? Ou os meninos? Aí eu falei. Minha opinião é a seguinte. Se os meninos virem... Vai ser uma divulgação gratuita. Logo de cara. Né? Porque é o Ramon... Já é isso. Os caras... A galera vai... Vai vir pirar. Aí eu acho que ele... Achou... Pô... Vou escutar ele logo. Ele tá saindo. Né? Aí ele foi escutar outros, né? E... A ideia dos caras foram a mesma que eu falei também. Então ele decidiu isso. Junto com a Janine. Eu acredito que o Ricardo também... Na época eles decidiram... Que os meninos voltariam. A gente passou cinco meses ainda cantando juntos. Eu cantei... E depois eu tô decisando de sair... Tu passou cinco meses na banda. Cinco meses ainda cantando com eles. E foi cinco meses assim que passou rapidão, cara. Mas... O porquê de permanecer esse tempo todo ainda... Mesmo depois da decisão de sair? É porque tinha algumas coisas que estavam fechadas aqui. Era... Que tinha minha foto atual. Isso também. Que tinha a minha foto. Que tinha... Às vezes o cara contratou. Mas o cara queria que fosse o peruano. Entendeu? Houve até um episódio onde no Piauí... No Piauí o cara chegou. Não, não. Não contratei desse tanto que cantou, não. Contratou você. Quem vai cantar é você. Eu digo... Ei, meu patrão. Vem cá. Chega aqui. Meu patrão. Você contratou o peruano. Você ganhou mais dois. Aí o cara... Não, peruano. Não venha com essa conversinha, não. Eu contratei. Eu vou ligar pra lá. Eu digo... Deixa disso, homem. Você vai gostar do show, homem. Você vai gostar do show. Vai dar certo. Eu sei que fim da... Mas esse cara ficou com a cara emburrada o show inteiro. Porque ele contratou o show imaginando que seria peruano e cavaleiros e tal. Aí quando menos esperou. E assim, outras e outras, né? Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você pra se inscrever no nosso canal. Clicando nessa bolinha. Aqui em cima, você assiste o episódio completo. Desse lado aqui, você assiste outro corte. E aqui embaixo, você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa Essa. Me segue lá no Instagram. Arlindo Orlando. Valeu!